E aí pessoal, vamos agora para a parte 2 do nosso vídeo, a crítica diagnóstica no cinema, no cinema, ideologia de guerra presente no cinema, tá? Se você não viu a parte 1, para agora, volta, vê a parte 1 primeiro, pra depois ver essa parte 2 aqui. Então você não vai entender absolutamente nada do que nós estamos falando aqui, tá? Bom, se você já assistiu a parte 1, vamos continuar. Tá? Dessa vez agora a gente vai conhecer um dos maiores filmes aí de aéreos, né? Dos anos 80, um filme aclamadíssimo pela crítica, não, pelo contrário, né? Pelos amantes e entusiastas da velocidade ou dos filmes de guerra. Foi um dos filmes, inclusive, que lançou um dos primeiros filmes do Tom Cruise. Tom Cruise novinho de tudo, tinha feito a lenda anos antes e aí cai no colo dele, Top Gun, que inclusive vai ter uma continuação em breve, tá? Acho que era pra 2020, mas com tudo que aconteceu, deve ficar pra 2021. Quer dizer, tantos anos depois, vamos fazer uma continuação muito esperada por Top Gun. Mas aonde que eu quero chegar com essa crítica diagnóstica, segundo o que o nosso mestre Douglas Kellner, que é o que tá nos norteando nas nossas análises, fala sobre Top Gun. Top Gun foi um filme que, pra aquele momento importante dos Estados Unidos, em que você tinha o governo Reagan, o presidente Ronald Reagan estava indo para a reeleição, há toda uma estrutura ideológica assim por trás, por quê? Primeiro porque a supremacia norte-americana na Força Aérea já tinha sido colocada à prova em várias vezes, em vários conflitos armados, tá? Segundo, havia uma mudança de ventos, principalmente na Rússia, na União Soviética, que sinalizavam que o regime soviético estava enfraquecido. Terceiro ponto, há um investimento muito direto do governo norte-americano na produção de filmes que, de uma certa maneira, exaltavam o militarismo. Na série Top Gun, o Top Gun não teve uma série, tá? Foi o único filme, mas, por exemplo, se eu não me engano, foi Asas de Fogo, Águia de Fogo foi uma série, né? Mas houve uma outra série, agora não me lembro o nome, se você lembrar, põe nos comentários aí, ou então manda pra gente no WhatsApp, que foi Águia de Aço, se eu não me engano, que foi uma série de filmes que falou também, era com o Lewis Gossett Jr., um ator veterano já, é um ator negro, muito respeitado, falando sobre a força aérea, sobre aviões, etc. Os americanos sempre tiveram essa vontade de exaltar a bandeira, mas exaltar principalmente a supremacia militar que eles tinham. E aí acaba que Top Gun entra no rol dos filmes, em que você tem uma camada de análise muito... que se sobrepõem muito diariamente umas em cima das outras. Temos que lembrar alguns contextos, como eu acabei de falar. Primeiro, uma espécie de recrudescência, ou seja, uma diminuição do poder militar soviético nos anos 80. A supremacia norte-americana nesse aspecto. Uma ideia de que você tinha que ser sempre o melhor em tudo, e principalmente o americano melhor em tudo. O americano cria, e Top Gun é muito claro isso, a ideologia, ou digamos assim, o pensamento que eles aplicam. Inclusive em vários filmes também, filmes adolescentes dos anos 80 falavam disso. Do winner e o loser. Ou seja, o winner é quem ganha sempre, e o loser é o segundo colocado. E lá é muito forte isso. Gente, a coisa é tão forte, que é melhor você xingar a mãe de um norte-americano do que dizer que ele é um perdedor. Que ele é um loser. Isso é muito arraizado, é muito arraigado na cultura norte-americana. Eles querem ser simplesmente os melhores. E no caso de Top Gun, nós estamos lidando com um filme, que é uma produção cinematográfica dirigida pelo Tony Scott. O Tony Scott é um dos diretores que vai trabalhar com uma linguagem visual um pouco diferente do que a gente vai ver agora. A gente começa o filme, inclusive, vendo a abertura de Top Gun, que na verdade é quase um clipe, quase um clipe publicitário da força naval norte-americana em relação ao resto do mundo. Então, eu quero passar a cena pra vocês, dar uma olhada, pra vocês analisarem e acompanharem. Prestem atenção em dois fatores. No primeiro, prestem atenção na música e prestem atenção no posicionamento da câmera. Aonde a câmera vai estar posicionada filmando o que está acontecendo. Tem um terceiro detalhe que eu quero que vocês observem. Observem o jogo de sombras e de luz que acontece entre os aviões e os pilotos, não, os soldados que estão no porta-avião fazendo as operações que vocês vão ver agora. Vamos passar o filme e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vamos lá? Tchau. 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 Ponto, deixa eu fazer uma pausa Vocês viram até agora tudo aquilo que eu falei pra vocês Observaram bem a música A música vai mantendo o ritmo lento Enquanto o dia vai amanhecendo E num porta-aviões Os soldados estão preparados pra fazer o lançamento Bom, quando você assiste isso superficialmente Você vê a abertura de um filme, vamos ver? Ok, e se eu disser pra você Que isso pode estar sendo sinalizado como um princípio ideológico Pra fazer de conta que os americanos são a polícia do mundo Eles estão em algum lugar no mundo A qualquer dia, começando Antes de você acordar Eles já estão patrulhando o mundo pra você E garantindo a segurança Com suas armas muito potentes Com seus jatos de última geração Treinando, estando lá aptos e prontos Pra defender a humanidade contra os vilões Nós estamos do lado certo Eles estão do lado errado Quem são eles? Os inimigos da pátria O dia vai amanhecendo lentamente Os soldados vão se posicionando Não existe uma identificação Você não vê o rosto de ninguém Mas você vê as máquinas muito maiores Os aviões muito maiores que os homens A câmera tá sempre posicionada rente Ao chão do porta-aviões O que eu tenho nesse frame que nós estamos vendo aqui agora Olha só Eu tenho uma câmera Como se fosse a visão de um soldado agachado Observando uma máquina ultra potente Uma arma de matar Porque afinal de contas Esses caças norte-americanos são aviões de guerra E servem pra combater e para fazer a guerra O que é pior ainda E aí eu vejo a última cena Que é o nome do diretor do filme Enquanto as turbinas vão se esquentando Vão sendo lançadas E aí acontece o que? O ponto triunfal da abertura do filme Que vocês estão vendo um clipe Como se fosse um clipe Imagine se tivéssemos, por exemplo Ao invés da música Uma voz over Uma voz em over dizendo Nós, americanos, estamos aqui Policiando o mundo pra você Estamos todos os dias garantindo a segurança Do seu sono Enquanto você dorme e descansa Nós estamos patrulhando o mundo Não seria mais ou menos essa a mensagem? Não é esse o espírito da coisa? E aí agora repara o seguinte Começa o lançamento dos aviões E veja É o domínio do homem sobre as máquinas É o domínio presente em que eu tenho A figura do homem Disparando máquinas caríssimas Perigosas De um porta-aviões Em qualquer lugar do mundo E inclusive eu comemoro Uma das cenas mais emblemáticas Dos takes mais emblemáticos É um dos soldados Um dos operadores de operação Fazendo inclusive um gesto De yes, deu certo Nós somos muito bons Nós somos os caras Conseguindo lançar Esse avião em alta velocidade Acompanha A música muda totalmente 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 A CIDADE NO BRASIL Termina a primeira parte, abertura do filme, a introdutória do filme Eu quis deixar exatamente porque aí, olha só Oceano Índico, dias de hoje, ele tira a temporalidade Ele coloca como se fosse aquilo acontecendo em qualquer momento, dias de hoje Se você estivesse assistindo esse filme em 87, em 2007 ou 2020 Os americanos vão estar lá, sempre presentes, garantindo a segurança do mundo Essa é uma mensagem muito clara, muito transparente Da mensagem que este filme, ou a ideia do americanismo quer passar Fazendo a seguinte ideia, já começando Nós somos os melhores Nós lançamos as melhores máquinas Venha fazer parte, você também, do exército norte-americano Da marinha norte-americana Porque nós somos os top guns Nós somos os melhores dos melhores Depois, tem um outro diálogo bem recente, depois que acontece O filme vai ter toda uma história Que é um romancezinho, né? Mas também essas cenas assim Que o piloto, no caso Maverick, né? Ele sempre está pilotando máquinas muito velozes Motos, né? Os jatos Deixa eu só passar rapidinho pra vocês verem, ó Tem um fissione words Tchau. Entenderam? O personagem do Tom Cruise, o personagem do Maverick, sempre tá com jaqueta de couro, pilotando extremas armas, máquinas muito potentes, aviões de última geração, motos muito velozes. Ele sempre tá com adrenalina. Ele é um cara que o tempo todo tá com a velocidade no sangue. Essas imagens vão sendo colocadas, exibidas no personagem principal. Quem assiste isso, entende e reconhece como sendo uma peça real. Vou avançar um pouco mais pra cena aqui. Essa é a cena. O comandante diz pra eles, faz rapidamente uma preleção e fala sobre os Top Guns. E aí acontece esse diálogo aqui. Ou seja, ali é o momento em que o comandante deles faz uma preleção e diz que ali só tem espaço para os campeões, para os melhores, para os invictos, para os melhores de tudo. E o melhor dos pilotos, que no caso é o interpretado pelo Val Kilmer, o Weissman, fala, olha, o comandante mostra a placa e diz, ali naquela placa vão ficar o nome dos melhores. E aí ele faz aquela piada, já tendo, inclusive, uma segunda crítica. Nós estamos falando de uma época em que os direitos das mulheres, o feminismo, por exemplo, era tratado como se fosse nada. E aí ele fala, olha, a placa dos perdedores fica no banheiro das mulheres. Ou seja, colocando ainda as mulheres no nível de inferioridade. Inclusive, o filme também trata com a questão da mulher. Neste trecho que a gente vai mostrar agora e que eu quero que vocês observem bem. Veja, cada um dos soldados que vai estar aí nessa noite, Animal Night, a noite dos animais, das feras, vamos colocar assim, eles estão com as suas fardas. Então, a proposta é muito simples. Seja você também um soldado da Força Aérea Norte-Americana, seja você um soldado da Marinha, coloque a sua farda branca, impecável, porque você com essa farda branca é invencível. E você, literalmente, consegue o que você quiser através dessa farda. Uma outra situação, as mulheres que vão estar... Como que o filme trabalha com essa questão do feminismo e do machismo? É um ambiente extremamente machista, mas é uma personagem que é uma mulher que depois vai se envolver sentimentalmente com o Maverick, etc. Mas observem alguns pontos da cena, não vai dar pra gente ver tudo, eu vou avançar alguns trechos, mas, principalmente, no vestuário dela e no diálogo do Maverick com o amigo dele em relação à simbologia de ser o Top Gun, de ser o melhor, de ser o maior, de estar com a farda oficial. Observa. As mulheres são tratadas como objeto, vejam bem, sempre objetificadas. Até você consegue pegar uma mulher, ele diz. Continua. O Iceman aparece no filme bebendo um copo de uma bebida com gelo, semiótica. Eu vou parar e vou avançar rapidamente, então vai ficar muito comprido. Essa cena tem alguns outros truques aqui. Aqui, rapidamente, a gente consegue observar. A personagem feminina que aparece no filme, que vai fazer o contraponto romântico com ele, não está vestida numa roupa de balada. Ela está vestida com uma roupa masculina, inclusive usando um pullover, né? Uma roupa basicamente masculina. Ela está de calçadinha e camiseta. Do lado tem uma outra moça com vestido de festa. Então você começa a entender que há um ambiente de masculinidade nessa situação. Aqui vai acontecer uma situação, rapidamente a gente não vai poder ver tudo, porque não tem um tempo, ele faz uma apresentação musical, bate um papo com ela, faz uma graça e depois tem um último diálogo com ela, que eu vou tentar ver se eu consigo achar aqui pra vocês. Aqui, isso. Observação. Todos os pilotos se reúnem pra cantar a música junto com o Maverick, seduzindo a moça, como se todos eles, em uníssono, se unissem pra conseguir pegar, ajudar um deles a pegar a mulher. Bom, 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 bom. Eu amo essa música. Eu nunca vi essa abordagem. Como tem dois dois fazendo essa acta? Não sei, desde... Puberty? Sim, puro. Eu sou Charlotte Blackwood. Eu sou Maverick. Maverick? Does your mother not like you or something? No, it's my call sign. You're a pilot. That's right, a naval aviator. No, actually, we've only done this twice. Oh, how'd you do? Crashed and burned on the first one. It wasn't pretty. On the second? I don't know. I'll tell you tomorrow, but it's looking good so far. Well, Maverick. My friend's just arrived, so it's been great talking to you. Perry. Hi. Hi. Here you go. Oh, I'll be with you in just a second. Listen, can I ask you a personal question? That depends. Are you a good pilot? I can hold my own. Great. Then I won't have to worry about you making your living as a singer. I'm going to need a beer to put these flames out. Go! Very good. Then what happens? There's this small dialogue. He, or is it, he didn't get, with all his charm, his beard, he didn't get to seduce the girl. But he didn't get satisfied. At the end, he's a top gun. He's the pilot of the Marine. He's the top of the top. He's trying to be the best. And then there's a continuity of the scene that we'll see until the end, where we finish this first part of the analysis. that's what I'd like to tell you because otherwise it's going to be more complicated than we think. It's great, Mav. Real slick. It's a long cruise, wasn't it, Selah? It's too long. What do you want to do? Just drop right down on the tile and go for it? I actually had this counter in mind. Vejam, entenderam? Ele é tão poderoso, ele se sente tão autoconfiante que ele é capaz de entrar no banheiro das mulheres. Ele invade um espaço feminino para ir atrás da moça. e ela ainda faz uma piada, né? Viagem longa, banheiro. Ora, você vai querer fazer aonde? Aqui no chão ou aqui na bancada? Como se ele, naquele momento, estivesse tratando ela como simplesmente um objeto qualquer. E aí eles têm um diálogo, a conversa continua, etc. Não vou dar mais spoilers em relação a isso. O importante, e o que fica do que a gente está conversando aqui rapidamente disso, é o seguinte, é o que a gente acabou de falar. Eles são os melhores entre os melhores. Há uma competitividade entre esse espírito do loser e do winner. Há uma justificação, uma justificativa para fazer com que eles sejam considerados os melhores do mundo. Eles são assim dentro de casa. Depois, essa superioridade faz com que eles sejam imortais, eles sejam praticamente deuses, né? E a ponto de apostar que eles podem fazer o que quiserem, com quem quiser. E depois, essa prepotência masculina, machista, acaba fazendo com que ele... Nada o impeça. Nada pode impedi-lo de ser um top gun. Ele vai além dos limites e ele explora até o banheiro das mulheres, etc. Enfim, é pra gente conseguir fazer uma análise mais atida, mas não temos muito tempo. Pra encerrar, eu queria só deixar essa primeira, essa última superfície de análise. Como eu falei pra vocês, a questão dos óculos, por exemplo, o Ray-Ban. Existe uma uma teoria aí, eu não sei se há uma comprovação ou não, de que a fábrica de óculos, né, o Ray-Ban, faz com que... paga uma parte dos... dá uma parte do filme, apoia economicamente o filme, pra relançar o óculos aviador. O que a gente nota é que Top Gun faz uma revisitação nos anos 80 de décadas que foram consideradas décadas de sucesso para os americanos. A Segunda Guerra Mundial, aqui o general Douglas MacArthur, que usava esses óculos, depois um piloto qualquer aí que tá dentro, diante de um avião, e o próprio personagem que nos anos 80 vai fazer essa essa mesma essa mesma forma física. E o mais interessante, ao final do filme, né, ao final do lançamento do filme, estourou a venda, os óculos aviadores até hoje entraram nessa... nesse... no diário popular, né, como sendo óculos representantes do filme Top Gun. E o espírito de liberdade, essa revisitação dos anos de glória, em que os americanos estavam em cima do mundo, eram o topo do mundo, usando dessa rebeldia, mostrando esse perfil jovem, venha pra marinha que você vai ser livre, vai dirigir boas máquinas, vai ter mulheres interessantes e você vai ser o top do top do top, os pilotos top no mundo. O mais incrível é que não se há uma comprovação de verdade ou se me tira essa informação, eu não posso atestar a veracidade, mas que relatos dão conta de que ao final das sessões, nos cines norte-americanos, que são como se fossem grandes shoppings de cinema, na saída do público, das sessões do filme, havia uma mesinha, uma banquinha de alistamento, uma vez que o alistamento militar norte-americano não é obrigatório, é facultativo, então os jovens eram convocados, convidados a fazer parte e a marinha norte-americana teve sim um aumento de procura de soldados norte-americanos, de jovens que se alistaram nas forças armadas por conta da época do filme Top Gun. Não é, não tenho como comprovar pra vocês se isso é verdade ou se é mentira, mas que ficam essas lendas em torno do filme. O importante é que a gente fale sobre essas análises diagnósticas e como que esses filmes fazem parte hoje de uma era, de uma época em que o cinema era utilizado e ainda é até hoje como instrumento de propagação ideológica, pelo menos dentro do que a gente consegue detectar hoje como aparelho ideológico de Estado. Ficou cumprido, eu sei, mas tem muita coisa legal pra gente discutir, se fosse uma aula presidencial ia ser bem mais legal, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, dúvidas, mandem, comentem, mandem os comentários no WhatsApp do nosso grupo pra gente conseguir bater papo legal sobre isso, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê, até semana que vem.